Alô, alô minha parqueirama! 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 Vem de milionária no corpo do porrozeiro, tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me pido esse rabo, tô todo bonito e o dó é o costa Vem de milionária no corpo do porrozeiro, tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me pido esse rabo, tô todo bonito e o dó é o costa Olha a batida, olha o swing, se olha a chegada, eu fico menino É diferente, hein pai? Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho Passar, meu bem, dinheiro era problema e hoje nem só de fumaça, só de raça que eu quero Pravar, me pido milionária no corpo do porrozeiro, tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me pido esse rabo, o bonito, vem que o dó é o costa Vem de milionária no corpo do porrozeiro, tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, sou romântico safado e amanhã nem venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me pido esse rabo, o bonito, vem que o dó é o costa Tá na moda virou mania, vai na mania diz, lá em Caruaru, meu amigo, volte um abraço A novinha me perguntou onde é que eu fui criado, resolvi contar pra ela um pouco do passado Sou vaqueiro do sertão, sou cabuca apaixonado, nasci no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando banho de caça e batalhoso, matando a sede, bebendo leite de vaca com os cus e milho verde Trabalhando em cavalo frado, balando em cima da cela, ouvindo cantar do gado e o vaqueiro da cancela Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de maduro Perto de um doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de maduro Prerto de um doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gado eu sou um doutor também André Alto Bessas, relangeio estourado pra ser Alô meu velhão do Beto da Vila, vamos que vamos Ah, tá pra descer! Eu sou chamado de Matu, perto de um doutor, aqui não sou ninguém, lá no meio do gado eu sou um doutor também. Eu venho lá do sertão, nessa cidade eu sou chamado de Matu, perto de um doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gado eu sou um doutor também. Ah, pai! Essa tem história especial! Marinhão, saca a onda aí, pai! É na pisada diferente, Orlando Produções, GF Produções, Panografia, Tchelo Fabrício, galera de calçado, vamos juntos! É pra tocar, não parei não! Algodão, empresário forte! Olha, tiga! Minha partida é diferente! Senta aí! Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar porral beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar porral beijando, hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim, porral pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porral beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar porral beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar porral beijando, hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim, porral pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto. É dançar porral beijando, que foi a noite toda assim, ela é grudada em mim, porral pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porral beijando. ируf. É dançar porral beijando. Volta, vai, volta, vem folha de gato Eu saio, eu beijo, eu bebo Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas futuro é o dia seguinte saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Alô, minha moçada da Mandeidinha Pequeno abraço, dólar de gato, obrigado pela força, pelo carinho, tamo junto, hein Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender, encontro a pessoa pra te esquecer Mas futuro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa e fazer amor com a erradar Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Seu positively lutar de gato Falação no meu Nordeste Em nome da mania jeans Galera de carona, um abraço Vamos que vamos Na aula do paredão, amigo do povão Precisei de uma frase certa pra te conquistar Tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Morrisse, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Olhar de gato Precisei de uma frase certa pra te conquistar Tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Morrisse, né? Mas eu troquei Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Olhar de gato É na batida diferente Balança, meu Brasil Balança, meu Nordeste Olhar de gato Em nome da mania diz É na batida diferente Olha a tinta Ato, meu pai Algodão, empresa em São Paulo Vamos juntos Minha banda noiva me deixou na mão Saiu com as amigas Balada, postição Levou embora Botou os pés no chão Quebrou a cara Agora pede meu perdão Minha banda noiva me deixou na mão Saiu com as amigas Balada, postição Levou fora Botou os pés no chão Quebrou a cara Agora pede meu perdão Saiu com as amigas Levou um puta pé Se arrependeu Vem dizer que é minha mulher Infelizmente Vou ter que te dizer O mundo girou E eu não quero mais você Girar o mundo O mundo girou Se arrependeu Pra mim ela ligou Girar o mundo Não para de girar Eu sou que eu sou babaca Pra querer lhe aceitar Tirar o mundo O mundo girou Se arrependeu Pra mim ela ligou Girar o mundo Não para de girar Eu sou que eu sou babaca Pra querer lhe aceitar Me abandonou e me deixou na mão Saiu com as amigas Balada, postição Levou fora Botou os pés no chão Quebrou a cara Agora pede meu perdão Me abandonou E me deixou na mão Saiu com as amigas Balada, postição Levou fora Botou os pés no chão Quebrou a cara Agora pede meu perdão Saiu com as amigas Levou um ponto de pé Se arrependeu Vem dizer que é minha mulher Infelizmente Eu tenho que dizer O mundo girou E eu não quero mais você Girar o mundo O mundo girou Se arrependeu Pra mim ela ligou Girar o mundo Não para de girar Eu sou que eu sou babaca Pra querer lhe aceitar Girar o mundo O mundo girou Se arrependeu Ela ligou Tira o mundo Não para de girar Eu sou que eu sou babaca Pra querer lhe aceitar Alô, Zé, CD de Caruaru Da César, sonorização Ha! Vamos nós! É uma batida diferente É suíto que chama, né? Hoje é pra cima Vai lá, chega Minha pegada é diferente Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Se ele quer de nós Eita, coisa diferente É suíto do olhar de gato, pai Apaixonando o meu nordeste O meu Brasil Vim! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho teu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Prepara que cê olha de gato, hein Não deixa a bebe bater não, pai Vai! Cê olha de gato Suíto do meu Brasil Olha de gato É na batida diferente Essa é pra quebrar na emenda E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia mil ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Estou maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia mil ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar A mulher pra ser bonita Hoje não precisa de pintura Só precisa de um chapéu E a viverma da cintura Vai vaqueiro Vamos nessa, goçada Palavajado, três irmãos A de sua equipadora Tira o Cheguinho Toca no paletão, irmão Uhul Olha a batida, olha o suingue E se olha a chegada do 2019 Olha o sucesso, aê papai Gente feliz não se incomoda com os outros Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar afasturado Seja do tipo que reclama em ficar citado Eu não procure mais Gente que te faz sofrer Daquele alto abuso Dar o rosto a bater A pobre manzinha Pois estamos vivos E se existe amor e paz Vamos celebrar, venha, venha Gente feliz não se incomoda com os outros Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amargurado Seja do tipo que reclama em ficar citado Olha a batida Olha a batida Céu da chegada 2019 Suigão diferente vai Somando os teclados Bora balançar Gente feliz não se incomoda com os outros Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amargurado Seja do tipo que reclama em ficar citado Oh não procure mais Gente que te faz sofrer Daquele alto abuso Dar o rosto a bater Há problema sim Pois estamos vivos E se existe amor e paz Bora celebrar Gente feliz não se incomoda com os outros Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amargurado Seja do tipo que reclama em ficar citado Olha a chegada ao vivo A batida diferente Né swing do quê, né? Apoixou, meu papai Isso é VIP som de olhar de gato Que cara não tá lentinho Quebra de ladinho Eu reflexo na boca O som desse pontinho Fica no talentinho Que cara não tá lentinho Eu reflexo na boca Novinha da gaiola, tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato que chegou para bailar Novinha da gaiola, tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato, venha, venha Isso é tripe, som de olhar de gato Ficar num talentinho, quebra de ladinho 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 Alô, alô, tênis, irmão! Recanto das Oliveiras GF Produções, Orlando Produções Isso é tripe, som de olhar de gato Ficar num talentinho, quebra de ladinho 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 Novinha da gaiola, tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato que chegou para bailar Novinha da gaiola, tô na hora de abraçar Criador do olhar de gato, venha comigo E communism de olhar de cago Grave talentinho, quebra de ladinho Retro em som na bacia pro som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Retro em som na bacia pro som desse pontinho Olha a partida, olha o swing Energia, energia, energia Isso é olhar de gato, papai Vamos nessa noçada Olhar de gato no pulmão E a partida é diferente E no meio da mania diz Falando pra sua GF Produções Vamos juntos! É com esse solinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta Mas ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Olhar de gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Olhar de gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Eu com esse solinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Mas ela senta, senta, senta Mas ela senta, senta Vai, tchê! Olha o meu swing, menino Toca no quarentão É com esse solinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Ela senta, senta De gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba De gato no comando A novinha se prepara Meu paredão no tala A novinha se acaba Eu com esse solinho que a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta Pode sentar Mas ela senta, senta Chama na grande Pra história pro Brasil, menino Olha a dica Minha partida é diferente Minha partida é diferente Por favor! Minha partida é diferente